Obrigado, Alejandro. O Alejandro, como ele disse, eu conheci alguns anos atrás no Rio, eu acho que estava em uma banca do seu concurso, de um concurso que você fez, há uns anos atrás. E aí depois a gente trocou algumas ideias sobre alguns problemas que o Alejandro estava trabalhando. E a minha carreira é uma carreira de universidade, mas nos últimos nove anos eu saí da física, saí, quer dizer, eu continuo com uma bolsa. Continuo trabalhando um pouquinho, tenho essa bolsa de produtividade, mas passei a me dedicar à metrologia. Na época, o atual presidente do Inmetro, o João Jornada, que é um físico também do Rio Grande do Sul, e conheci ele há muitos anos, me convidou para montar uma estrutura de laboratórios e montar um programa de recursos humanos para o Inmetro. E eu tinha um sabático, eu ia passar o sabático em Paris, que eu tenho uma colaboração também há muitos anos com o pessoal em Paris, passei muitos anos também em Paris, e aí ele disse, não, vamos tentar fazer isso. Eu disse, olha, acho que é um desafio interessante e fui para o Inmetro. E, de repente, não me arrependo, eu acho que a gente fez hoje um trabalho muito importante. Então, eu vou falar um pouco sobre metrologia, como que o Inmetro se desenvolveu nesses últimos anos, qual é o papel da metrologia na inovação, mais ou menos esse é o foco do seminário que eu vou dar. Então, a ideia é falar um pouco sobre a metrologia, o que está sendo feito no Inmetro, o que é a metrologia, e inovação, dar uma ideia geral de inovação, como é que a gente atua em inovação, como é que o Brasil se situa, o que a gente tem que enfrentar com esse problema, que é um problema crucial. Bom, isso aqui, vou começar com isso aqui, que isso é uma nova lei que saiu no final do ano passado, dentro do programa Brasil Maior, é uma nova lei que estabelece uma série de novas atribuições e prioridades para o Inmetro. O Inmetro, primeiro, ele mudou de nome, ele chamava-se Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade, e passa a se chamar Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Quer dizer, o nome de tecnologia entra especificamente no Inmetro. E tem uma série de atividades, quer dizer, incluir planejar e executar atividade de pesquisa, ensino e desenvolvimento científico, tecnológico e metrologia, avaliação da conformidade e áreas a fins, prestar serviços de transferência tecnológica, operação técnica voltados à inovação, à pesquisa científica, prestar serviços visando o fortalecimento técnico e a promoção da inovação nas empresas nacionais. Ele é realmente um instrumento de apoio à competitividade industrial. Conceder bolsas de pesquisa. O Inmetro hoje é uma agência de bolsas, como é a CAPES, como é o CNPq. Na verdade, o Inmetro vinha atuando junto com a CAPES, com o CNPq, com a FAPERG, nesse sentido, para o desenvolvimento de tecnologia de produto ou processo de caráter contínuo, garantindo diretamente ou por intermédio de parceria com outras instituições, como a gente faz hoje. Mas ele é uma agência de bolsas. As bolsas nossas, eu vou falar um pouquinho depois como é que ele funciona, e estabelecer parcerias com entidades de ensino para formação, especialização e profissionais nas áreas de atuação, inclusive programas de residência técnica. Nós hoje, eu também vou falar que nós temos um programa de cooperação com diversas instituições e temos um campo, um campo da Universidade Federal junto ao Inmetro, em algumas áreas específicas. A metrologia é uma ciência, é a ciência das medições. É claro que você, quando mede alguma coisa, você tem que falar com que nível de incerteza, ou seja, com que nível de exatidão você está fazendo aquela medida. Então, ela é a ciência da medição associada à incerteza que essa medição tem. Então, isso é extremamente importante. O foco está na qualidade, na universalidade, quer dizer, a metrologia é uma ciência que tem características diferentes das outras, eu vou falar qual é, e na confiança das medições. Você precisa confiar nessas medições e ela tem esse caráter internacional. Ela é uma ciência que é estruturada em um acordo entre nações. Na verdade, é algo que se chama convenção do método. Ela tem uma estrutura internacional e toda a estrutura e toda a documentação que sai do ponto de vista metrológico, ela passa a ter uma validade internacional. Ou seja, como ela é um acordo entre nações, atualmente fazem parte dessa convenção, que se chama convenção do método, tratado do método, convenção do método, fazem parte de 55 nações como membros efetivos, titulares. Você tem 25 membros, chamados associados. Esses membros associados passam um certo tempo para ser titulares. E você tem outros 40 membros que são chamados observadores, que aí demoram um pouco mais de tempo para você se associar e passar a ser membro titular. Então você tem hoje cerca de 100 países, um pouco mais de 100 países, membros dessa convenção. Então todos os acordos que saem do ponto de vista metrológico, eles têm esse caráter internacional. Então você tem um campo diplomático, você tem aqui o Bihô Internacional Lepois-Messure, que é mais ou menos o que assegura a uniformidade mundial das medidas físicas. Você dá o que se chama rastreabilidade, os seus padrões mais elevados são definidos pelo BIPM, depois você tem os institutos nacionais de metrologia, o IMETRO é o Instituto Nacional de Metrologia Brasileiro, o NIST é o Instituto Nacional de Metrologia Americano, o PTB é o alemão, então são estruturas internacionais, mas elas têm esse caráter diferente de outras. Isso é extremamente importante. Primeiro porque você, quando você atribui uma certa medida, ou uma certa quantidade, ou algum produto, ou algum serviço, ou algum processo que você utilizou e você vende, significa que essa medida tem que ser confiável e tem que ser aceita internacionalmente. Como é que se faz isso? Através desse processo de comparação. Você compara-se os institutos nacionais de metrologia com outros institutos nacionais de metrologia, demonstra que você sabe medir, você sabe medir o metro ou você sabe medir qual é o percentual nitroforano no frango, se é uma parte por trilhão ou não. Quando você exporta aquele produto, aquele produto que tem no seu rótulo aquela especificação, essa especificação, ela passa a ser válida internacionalmente. Depois eu vou falar um pouquinho num acordo que existe, mas esses acordos internacionais dizem o seguinte, se uma medida foi feita num país que tem um Instituto Nacional de Metrologia que demonstrou a capacidade de medir aquilo com aquela incerteza, esse produto está rastreado a esse instituto ou um laboratório que foi acreditado por esse instituto. Então essa medida não pode ser questionada. Se for questionada, você vai à Organização Mundial do Comércio e ganha. Então isso é um instrumento poderosíssimo do ponto de vista de comércio internacional. Aqui são alguns dados do comércio, mas, por exemplo, as operações em metrológico correspondem a cerca de 5% do PIB, de nações desenvolvidas. 80% do comércio mundial é afetado por padrões, normas e regulamentos. Tem algum aspecto metrológico. Nos Estados Unidos você gasta cerca de 2,5 trilhões de dólares em saúde. Desses, de 10 a 15% estão associados a medidas, ou seja, 240 bilhões de dólares por ano. Desses você tem alguma coisa como... A incerteza nessas medidas significa que são diagnósticos incertos. São falsos diagnósticos. E isso equivale a 60 bilhões de dólares. Então você melhorar a incerteza da medida é extremamente importante. Isso moda a importância da metrologia e da estrutura metrológica. São alguns números meios gerais que dão essa ideia da importância. Os acordos internacionais, como eu disse, têm essas grandes vantagens, porque é um instrumento para o comércio fundamental. E como 80% do comércio envolve um aspecto metrológico, um país para entrar competitivamente no comércio, ele precisa ter uma metrologia forte. Isso aqui é uma coisa interessante, porque o Alejandro pediu para eu falar um pouquinho sobre a metrologia e inovação, mas isso é interessante porque conhecimento é a parte fundamental da nova estrutura econômica. Você sem conhecimento, você praticamente fica alijado de um processo de desenvolvimento econômico sustentável. E inovação é a principal ferramenta para transformar conhecimento em valor. Grosseiramente é isso. E isso implica que na agenda dos países desenvolvidos, em países em desenvolvimento, ciência e tecnologia deve ter um papel importante, porque ela tem um papel importante na inovação. A gente vai ver como, mas tem papel importante por diferenças e aspectos. Então é a parte importante da agenda econômica, hoje, ciência e tecnologia em muitos países. Então esse aqui, por exemplo, é simplesmente um dado interessante, é um dado americano, mas são sempre dados interessantes. Em 2005, 30% do PIB dos Estados Unidos envolvia algum dispositivo fundamentado em mecânica quântica. Isso é um dado curioso só. Em 2050, espera-se que 70% do PIB americano envolva algum dispositivo baseado em mecânica quântica. Isso tem a ver muito com a nanotecnologia, com o desenvolvimento da nanotecnologia, da biotecnologia. Mas eu mostro que a ciência vai estar presente muito mais frequentemente no nosso dia a dia do que ela é hoje. E como está hoje, muito mais presente no nosso dia a dia do que era há 50 anos atrás e, evidentemente, há 100 anos atrás. Ou há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Esse é o tipo de acordo que existe, que eu mencionei. É o acordo que diz que uma medida é suficiente para, uma vez que você tem essa rastreabilidade aos institutos nacionais de metrologia, se o seu instituto nacional de metrologia demonstrou competência em medir alguma coisa, essa medida não precisa ser repetida. Isso é extremamente importante do ponto de vista do comércio. Esse é o acordo que se chama Mutual Recognizing Arrangements, MRAs. A outra coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas uma coisa importante é que você... Você tem hoje no mundo o que se chama os pilares da qualidade. O sistema de qualidade é baseado em três pilares, que são os mesmos do desenvolvimento sustentável. Se você quer ter um desenvolvimento sustentável, você não pode prescindir dessa estrutura, que é a estrutura de qualidade, que no Brasil se chama de TIB. TIB é Tecnologia Industrial Básica. É um nome meio ruim, mas que no mundo é chamado de infraestrutura de qualidade, que é a mesma coisa que o que você criaria como pilar de sustentabilidade. Mas você estrutura dessa maneira, por exemplo. Você tem que ter, primeiro, uma sociedade tem que ter clareza no que ela quer. Como é que ela expressa essa clareza? Ela tenta expressar isso através de um documento, que pode ser uma lei, quando é um sistema legal, mas ela pode ser um sistema legal também, que é uma norma, que é um regulamento, ou um regulamento técnico, ou um regulamento qualquer. A diferença de uma norma e de um regulamento é que as normas são voluntárias e os regulamentos são compulsórios. Quando você fala numa ISO, por exemplo, é uma norma porque ela é internacional. Um regulamento só pode ser local. Ele pode ser de um país, pode ser de uma região ou de um município, mas não pode ser nunca internacional, porque ele é compulsório.